Música Meus amados e minhas amadas, mais uma vez eu gostaria de dizer a todos e a cada um de vocês como eu me sinto bem, feliz, alegre e acolhido por vocês. Vamos refletir hoje tomando o Evangelho do dia. Ele está ainda no capítulo 12 de Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera buscam o sinal Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal do profeta Jonas Eu creio que todos nós estamos lembrados Do que aconteceu com Jonas Ele foi engolido por um monstro Por um grande peixe Passou três dias na barriga daquele peixe Depois ele foi vomitado fora na praia Jesus fala disso Para nos falar da sua ressurreição É um grande sinal Que ele nos deu Que ele passou também três dias No coração da terra Desceu a mansão dos mortos Mas ele ressuscitou E ele está vivo Para nunca mais morrer Mas vamos pensar também um pouquinho Na nossa realidade hoje Você já observou Como nós gostamos de milagres? Como nós procuramos milagres? De vez em quando a gente Liga as televisões E tem lá pastores e mais pastores Fazendo milagres Que de fato nunca aconteceram Mas nós católicos também Vivemos a cata de milagre É uma santa que apareceu É Nossa Senhora que chorou E assim por diante Meus amados irmãos e irmãs A fé é um abandono É um abandono Nas mãos de Deus Eu não preciso de provas Para acreditar Eu não preciso levar a fé A um tubo de ensaio Não Ou nós acreditamos Ou não acreditamos A nossa fé Ela não se mantém por milagres Não Qual é o milagre maior Do que a Eucaristia Aquele pedaço de pão Que com a consagração Se torna o corpo do Senhor Para que milagre maior Do que depois da consagração Aquele vinho Ser realmente O sangue de Jesus Cristo Que milagre nós queremos mais? O milagre da absorvição A igreja Através do seu sacerdote E dizer Eu te absolvo Dos teus pecados E de fato Somos Absolvidos E perdoados Como é que nós andamos por aí Atrás de milagres Atrás de oração poderosa Da novena daquele santo Que resolve Não meus irmãos Fé É abandono Nas mãos de Deus Eu não preciso pedir a Deus Que me prove Eu preciso é Morrer Deus adentro Mergulhar Na intimidade de Deus E no mistério de Deus Que Deus nos abençoe Nos proteja E nos guarde Amém D strip